Muitas pessoas me falam que chegam na farmácia e pedem indicação de um colírio para poder aliviar a irritação dos olhos. E às vezes a pessoa ainda fala assim, olha, eu estou com o olho muito vermelho, está me incomodando, eu vou lá na farmácia comprar um colírio para poder aliviar isso. Essa situação acontece todos os dias, a gente sabe disso. E hoje eu quero dar para você três motivos para você não fazer isso, de um jeito fácil e simples de entender. Meu nome é Gilson e eu sou Fitalmo, aqui em Belo Horizonte. Uma situação muito comum de acontecer, a pessoa acorda com uma irritação nos olhos, aquilo fica coçando, incomodando, a pessoa fica incomodada com aquela situação, passa na farmácia para poder comprar um colírio e começa a usar o colírio sem ter passado por uma consulta. E aí o colírio não faz efeito, aquilo vai piorando e às vezes a pessoa fica um dia, dois dias, três dias com aquilo incomodando, às vezes até mais. E só na hora que a pessoa não está aguentando mais, a pessoa resolve procurar um Fitalmo. Olha, a gente recebe situação desse jeito todos os dias no consultório. Isso acontece com muita frequência. E principalmente se o médico trabalha em clínica onde tem atendimento de urgência. Uma situação super frequente acontecer. É tão frequente que eu resolvi fazer um vídeo só sobre isso, sobre esse assunto, de tamanha importância que isso tem. Eu quero passar para você três motivos para você não usar qualquer colírio antes de fazer uma avaliação com o Fitalmo. Isso é muito importante. E a primeira situação, o primeiro motivo é uma uveite. Como assim, doutor Gilson? O que é uveite? A pessoa pode estar com um quadro de uveite e vai usando qualquer colírio. E aquele colírio pode piorar a situação ao invés de ajudar. E só para você saber, uveite é uma inflamação de algumas estruturas internas do olho. Pode ser, por exemplo, uma uveite anterior, uma uveite posterior ou uma uveite intermediária. E tem também uma pan-uveite. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o uveite. E tem um outro sobre toxoplasmose, que é uma doença muito comum e que causa um quadro de uveite muito importante. Assiste porque ficou bem explicativo. Uma outra coisa importante também é a respeito desse entendimento das coisas. De saber sobre a nossa saúde, sobre medicina, nutrição, oftalmologia em geral. Tudo aquilo que tem relação com a nossa saúde ocular, de uma forma bem geral mesmo. E para quem gostar desses assuntos, vai conferir meu Instagram. Eu deixo lá todo dia algum tipo de orientação. É muito legal, vale a pena. Bom, o que é importante aqui nesse caso? No caso de ser uma uveite. Por que é importante da pessoa não usar qualquer tipo de colírio? Primeiro, para poder não mascarar os sintomas que a pessoa está sentindo. E segundo, porque quanto mais tempo a pessoa demora para começar o tratamento correto, com as medicações corretas, com os colírios corretos, mais grave aquele quadro pode ficar. Por exemplo, o uveite por toxoplasmose, onde a pessoa demora o tratamento, pode ter consequências gravíssimas para os olhos. Inclusive até uma situação muito difícil, que é a perda total da visão. Ou seja, quanto mais cedo a pessoa começar a fazer o tratamento correto, melhor vai ser o prognóstico. Eu costumo falar que para o nosso olho, uma semana é uma eternidade. Então, não dá para a pessoa, por exemplo, esperar para ver se passa sozinho. Ou usar qualquer tipo de colírio para ver se melhora. Tem que fazer o tratamento correto, um tratamento preciso. No caso de uma uveite, por exemplo, a pessoa precisa inclusive fazer exame de sangue para saber qual que é o diagnóstico exato, para a gente poder conseguir fazer o diagnóstico correto. E assim a gente prescreve o tratamento mais específico para aquele caso. No caso de toxoplasmose, a gente trata com muitos medicamentos. Colírios antibióticos, corticoide oral, corticoide tópico, colírios para poder dilatar a pupila. E esse detalhe é interessante. A gente prescreve colírios para poder dilatar a pupila nesses casos. Para evitar que seja formado, por exemplo, uma situação que se chama sinequia. Sinequia é como se fosse uma aderência. Uma aderência dentro do olho. A íris pode grudar, pode causar uma sinequia, uma aderência mesmo. A íris pode ficar grudada, por exemplo, no cristalino. E se não tratar de forma rápida, isso pode acontecer. Então, mais uma vez, o veíte é uma causa importante e tem que ser considerado. E tem que ser tratado de forma rápida. Tudo bem? Ficou claro? Bom, agora o segundo ponto. Seratite. A pessoa fica com o olho vermelho, por exemplo. Ela vai na farmácia, ela compra um colírio qualquer, começa a usar esse colírio e o quadro vai só piorando. Seratite é quando a pessoa machuca a primeira camada da córnea. A gente chama de epitélio. E é muito comum um tipo de seratite que chama seratite puntata, como se fosse micro feridinhas na córnea, na primeira camada da córnea. Às vezes, a pessoa usa lente de contato e ela dorme com uma lente. Uma lente que não é específica para isso. Ou, às vezes, a pessoa tem blefarite. Ela começa a ter um quadro de olho seco muito importante. E aquilo acaba causando uma seratite que irrita muito os olhos. Uma seratite maltratada, ela pode causar problemas graves. E tem um sujeito, um protozoário que chama acantameba. Se você soubesse o estrago que ele pode fazer nos olhos, no olho, olha, não dá para brincar. Então, mais uma vez, quanto mais precoce for o tratamento, melhor vai ser a resolução do quadro. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto. São vídeos importantes. Seratite, blefarite, cuidado com as pálpebras. Tudo isso pode causar uma irritação forte nos olhos. Tudo bem? Bom, agora o terceiro ponto, uma terceira situação, que é o herpes ocular. Uma úlcera herpética maltratada, ela pode causar consequências gravíssimas para a pessoa. Se a pessoa estiver com uma infecção epitelial em atividade, ela não pode usar qualquer tipo de colírio. Por exemplo, um colírio à base de corticoide pode agravar o quadro ao invés de melhorar. O herpes vírus pode afetar o olho e a córnea de várias formas. Seratite epitelial, seratite neurotrófica, seratite estromal, endotelite. O diagnóstico tem que ser muito bem feito para o tratamento também ser bem feito. A gente prescreve antivirais em forma de pomada, comprimido. E aí, a gente tem uma série de medicamentos que podem ser usados nessa situação. Então, nos casos de olho vermelho, a gente tem que afastar a possibilidade de ser um herpes vírus. E uma informação muito importante aqui, o estresse pode desencadear uma reativação do herpes vírus. Além de alguns fatores também que podem reativar o vírus. Por isso que em muitos casos, a gente faz um tratamento profilático. A gente prescreve um antiviral oral por um período de um ano, por exemplo, para evitar a recorrência. Olha, a nossa visão é um bem precioso demais para a gente negligenciar. Eu sempre falo isso. Eu não gosto de comparar. Mas a estrutura ocular é muito sensível. Os nossos olhos são muito sensíveis para a gente tratar de qualquer jeito. Eu acredito piamente que um dia todas as pessoas vão ter acesso a uma medicina de qualidade. Alimentação de qualidade. Saúde com qualidade. Uma vida digna. E eu não estou me referindo aqui a política. Não é isso. Longe disso. Não estou falando de política. Assunto longo. Mas enfim, é um outro assunto. Bom, está vendo como é importante a gente fazer o tratamento correto para cada situação? Ceratite a gente trata de uma forma. Herpes a gente trata com outros medicamentos. E o VIH também. É um tratamento completamente diferente. Tudo isso são situações que a gente precisa tratar de forma rápida, eficaz e de uma forma correta. Não dá para demorar o tratamento. Tudo bem? E para quem gostar desse tipo de assunto, eu vou deixar uma aula muito bonita na Hotmart. Uma aula linda, linda. Eu faço uma correlação entre a anatomia e uma visão saudável. E quais aspectos que a pessoa deve observar para ter uma visão saudável por toda a vida. Ficou muito bacana. Quem quiser, confere lá. Uma outra coisa que eu quero pedir para você é para deixar nos comentários qual foi a palavra ou as palavras que você usou no buscador do Google ou aqui no buscador do YouTube que te trouxeram até esse canal. E fala também de onde que você é, qual que é a sua cidade. Isso ajuda a entender melhor como que funciona o algoritmo. E assim a gente consegue ampliar o alcance do canal. Isso ajuda muito. Deu para entender agora por que eu não posso usar qualquer tipo de colírio? Isso é muito importante. A gente tem que fazer bem feito tudo na vida. Tudo combinado? Mais uma vez, um grande abraço e até o próximo.